Olá pessoal, eu sou Lúcia Buzo e estou aqui no meu canal com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou fazer uma garrafa decorada, espero que vocês gostem do vídeo essa é a garrafa que eu vou usar na minha decoração e a minha decoração eu vou fazer com barbante e para colar o barbante na garrafa eu vou usar a cola branca PVA se você não quiser usar a cola branca, pode usar a cola quente eu não gosto de usar a cola quente porque ela acaba deixando alguns degraus na hora de enrolar o barbante antes de colar, não esqueça de passar no pano com álcool para remover toda a sujeira e a oleosidade do vidro não esqueça de deixar o seu gostei, de fazer comentário e se inscrever no meu canal seu comentário é muito importante para que haja interação e o vídeo ganhe relevância aqui no Youtube com elogios, com sugestões, com dicas e até mesmo com críticas as críticas também são importantes, pois são com elas que eu consigo melhorar meus vídeos Música 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 Depois que a cola secar, eu vou passar verniz cristal em toda a decoração, mas se quiser não precisa porque a cola branca dá uma boa aderência do barbante na garrafa E assim que a garrafa fica, eu gostei bastante da decoração e vocês gostaram também? Música 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 Música